E aí galera que é o Vinícius, hoje aqui com mais um vídeo, e hoje eu sou o Autokem com o Mano Davi E aí Davi? E aí, beleza? Varia cara, eu te dei uma porrada aqui, você voou longe E galera, hoje a gente vai continuar aqui com a nossa em casa da busca automática Com o Mano Davi Nelson E aí, beleza? Galera, a gente tava pensando aqui, Davi vacilão, quebrando as plantações aí Galera, a gente tava pensando que inclusive a gente até tirou a plantação de cana daqui Tudo tá ficando automático nessa série, menos essas plantações antigas aqui Porque na época a gente precisava mais disso do que de pistões e tal A gente nem tinha pistões na época ainda né Davi? Uhum Então acabou que a gente não fez automática, então a gente tem que automatizar isso agora E hoje a gente vai começar, a gente vai tentar fazer os dois, o de trigo e o de cana, mas eu acho que não vai dar tempo Porque o de cana requer muito, muito material e a gente vai ter que pegar ferro Davi, que a gente não tem nada Davi de ferro Né? Na verdade tem um ferrinho, pra não falar que não tem nada cara E tipo, só de pistões eu vou usar 32 Davi, então é 32 ferros e também preciso de mais ferros pra outras coisas Então é isso galera, hoje a gente vai pegar ferros ali, pra gente automatizar essa plantação de cana aí, que vai ficar muito da hora Porque como a cana ela cresce sozinha, sem você precisar usar nada e nem plantar ela de novo Acaba que, já tá descendo Davi? Já Então bora Acaba que fica 100% automático, então a gente deixa lá e depois com o tempo a gente passa lá só pra pegar a cana que vai ficar dentro do baú Uhum Davi, você já tá na onde velho? Eu já tô aqui embaixo pra quitar os ferros Esse Davi é muito apressado galera, sério Mas calma aí, tu vai descer tudo lá pro final? Não, eu já desci aqui embaixo Cara, mas aqui embaixo não tem muito mano, sério Cara, eu lembro que a última vez que a gente passou aqui eu vi um monte de ferro Mas eu acabei não pegando porque a gente já tinha muito Mas agora que precisa eu já tô aqui de volta Então é o seguinte galera, a gente vai colher esses ferros aqui E galera, eu queria falar um pouquinho com vocês aí sobre o último vídeo Que inclusive deu muitos likes galera, muito obrigado pela ajuda aí, vocês são feras demais Fiquei muito feliz com tudo que vocês fizeram por mim lá, deu muito like, muitos comentários Muitos parabéns, muitos felizes aniversários, muitas felicidades Davi, você não tem ideia cara, do quanto que eu fiquei feliz aquele dia Eu tava me sentindo a pessoa mais feliz do mundo velho, sério Parece até que eu tinha tomado um lit de pinga mano Tava mó felizão, tá ligado? E tipo, nossa, sério mesmo, foi muito foda Valeu galera, sério, vocês são feras E galera, a gente vai procurar ferro aqui Eu não sei se eu vou encontrar ferro cavando dessa forma Eu acho que eu vou ter que ir pra alguma mina Mas é isso Qualquer coisa que eu encontrar aqui eu volto a gravar Ai galera, achei um diamante aqui Pena que eu não tô com a minha Eu ia falar espigada A minha picareta de fortuna Então eu vou ter que pegar com essa picareta normal aqui mesmo Mas olha Davi, quatro diamantes velho Se eu tivesse com a minha picareta de fortuna Seis Davi Se eu tivesse com a minha picareta de fortuna eu tinha levantado aqui mano, sério Deixa eu ver quantos eu peguei, seis A fortuna aqui era no mínimo dez velho, sério Agora, peguei uns lápis lazuli também Vou continuar aqui Davi, mas acho que aqui eu não tô achando ferro nenhum Eu achei mais diamante do que ferro Davi Você acredita? Eu tenho que ir pras minas cara, isso aqui eu não acho ferro não Nas minas que tem Então já já eu volto Beleza galera, voltamos da mina aqui E voltamos ricos A gente pegou um pack 40 de ferro Davi E também já tô colocando aqui algumas areias que a gente colheu ali Areia? A gente colhe areia Davi? É isso mesmo? Não, a gente coleta A gente coletou areia ali pra gente poder fazer vidro Porque a gente vai fazer uma estufa de cana Então precisa de uns vidros E tá passando um caminhão aqui na frente da minha casa Beleza Atrapalhando o vídeo Então beleza Agora eu vou fazer um painel solar Davi A gente nunca fez aqui na série Então... E sem ser na série eu acho que eu nunca fiz painel solar É, porque no survival é quase difícil a gente usar É, porque assim... Eu não jogo muito survival Então já... Já é mais difícil de fazer Então agora é a primeira vez Não, eu fiz, você não fez Não Aí você me deixa triste hein Tá bom, sensor de luz solar Eu vou precisar fazer trinta e dois pistons Já tem três Então eu vou fazer mais vinte e nove Então eu vou pegar aqui É... Vinte e nove ferros Vou colocar aqui vinte e nove certinho Pra mim não ter erro Tá... Vinte e nove ferros Vou precisar de... Pedra Vou precisar de madeira Cadê as madeiras? Vou passar sessenta e quatro madeiras E... É... Eu não sei, eu acho que tem que pegar mais madeira Não vai dar não Tá aqui mais madeira Deixa eu pegar logo aqui Eu vou logo fazer um monte aqui Deixa aqui... Por aqui por enquanto Então beleza É... Pra eu fazer isso aqui Eu vou utilizar... Três aqui Vou colocar dois aqui Dois aqui Isso aqui aqui E esse aqui aqui Beleza Vinte e nove pistons Velho, ultimamente tem gastado muito pistão né Davi? Toda... Todo equipamento que a gente vai fazer A gente usa vinte e tantos pistons Então é isso aí Galera, eu vou organizar certinho o que vai precisar aqui Porque eu tô com o inventário cheio aqui E aí a gente volta Beleza galera Já organizei o que que eu vou precisar aqui E... Eu tava vendo agora galera Eu já tô com trinta e três levels de cispê De cispê E agora eu vou encantar minha calça Vamos ver né? Vou usar aquela mesma técnica de menos letras E vou achar uma... Uma calça bacana aqui Ah, vou usar isso aqui Tá, proteção contra fogo três Não sei se é bom, mas vai que é Tá bom Se eu cair na lava já vai ajudar bastante Fala aí Davi Será que se você cair na lava Você não vai levar dano ou você vai levar menos dano por tempo? Não é menos dano Acho que é isso Ô Davi Você já tá nas colheitas aí já velho? Já, na colheita feliz Tem que ajeitar essa colheita aí Fazer uma coisa melhor Ô Davi E eu tô querendo fazer do lado dessa farm de árvores aqui velho Acho que fica em um bom lugar Deixa tudo ajeitadinho aí no canto Só que é o seguinte galera Olha pra você ver Eu já separei aqui Eu tô com mais ou menos Tô com doze Doze pás aqui Eu acho que Faltou mais uma Me dá mais um aí Davi? Pra virar treze? O que? Tô com doze pás certinho Preciso de mais uma Eu não tô com nenhuma Ah não Eu te dei aquele tanto de pá velho Eu guardei tudo Então por que? A gente vai usar aqui ó A gente tem que destruir essa montanhinha aqui Galera a gente vai Eu te dou mais pá aqui Não precisa pegar não E galera a gente vai ajeitar esse terreno aqui Então eu vou dar um corte aqui porque isso vai ser muito chato Então vamo lá Davi Bora Galera terminamos aqui De ajeitar a montanha E o Davi fez um mapinho aqui Mas tá errado O mapa ficou bagunçado É porque o mapa pegou o chunk A partir dessa Da ponta da casa E depois pegou a floresta Ia ser interessante Ia ser interessante Se tivesse pegado o mapa certinho Ah é Se tivesse ficado bonitinho assim né Mas depois a gente tenta ver isso Davi Aí galera a gente vai fazer aqui E a gente deu um trabalho imenso Meu Deus do céu Tô cansado sério De tanto trabalhar aqui E a gente ia terminar de quebrar essa montanha aqui Mas a gente resolveu deixar assim Acabou ficando bonitinho Nada a ver Uhum Depois a gente arruma isso Ou então deixa e constrói alguma coisa em cima Né? Uhum Não ficou tão feio não Então beleza A gente vai fazer a A negócio aqui A farm E dessa vez eu não vou acelerar Porque eu não pretendo fazer vídeo dessa farm depois galera Então É meio desnecessário Acelerar isso aqui E aí vocês Prestem atenção Quem quer aprender pra fazer E é isso aí Davi Bora começar? Bora Tá Vou colocar esse baúzinho aqui Que esse baú vai ficar Vai cair tudo dentro dele aí Os As canas Vou mirar um funil nele aqui Beleza Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Aqui também Aqui no fundo eu vou tampar Vou colocar um balde d'água aqui pra Já vai plantar? Então beleza Só planta só uma fileira viu Davi Você tá me ouvindo Davi? Ei Davi O Davi deve tá mutado galera Alguma coisa deve ter acontecido lá Entende sim Não é que tinha passado umas motos aqui na frente Então beleza É Vou colocar esses pistons aqui de cada lado Pô Eu acho que eu coloquei pistons demais ali Aqui não precisa Aqui também Deixa eu colocar aqui no meio Deixa eu Fazer uma escadinha pra me subir aqui Me trabalhar aqui em cima Deixa eu ver aqui Mais ou menos assim Preciso de colocar dois pistons galera Pra poder Porque a cana ela cresce até três de altura Eu tô colocando a areia ali debaixo da cana Mas não tem necessidade Porque a areia e terra ela vai crescer do mesmo jeito Existe um mito falando que na areia ela cresce mais rápido Só que é bobagem Coloquei a areia ali pra ficar bonitinho Afinal A maioria das canas que você encontra aí é na areia né Então Vai ficar bacana Cadê minha picareta? Tá quase acabando Nós gastamos muito, muito, muita ferramenta aqui galera Sério Eu gastei umas dez pás E o Davi mais umas Umas quatro Não Gastei mais eu tive que Que repor minhas pás Eu tava com oito É mesmo É que Davi tava também quebrando muita pedra sabe? Uhum Uhum Ô Davi você tem mais Você tem mais É Mais Mais pedra lisa aí? Uhum Tenho Me dá Aqui O que que você me deu aqui? Trinta e duas? Uhum Eu tava com o pack tinha te dado trinta e duas antes e agora mais trinta e duas Tá certo Tá Deixa eu fazer isso aqui agora Aqui eu vou colocar redstone aqui em cima pra poder ativar todos esses pistões Deixa eu ver até onde eu tenho que colocar redstone Até aqui Aqui não precisa não Davi ó A gente quebra aqui Vidro Você vai colocar vidro ali atrás? Sim Eu vou Tá beleza Deixa eu preencher isso aqui Com redstone Então beleza Aqui quando essa redstone estiver ativa ela vai empurrar Os dois pistões vão ligar e vão quebrar as canas que estão na da parte da segunda fileira né? A segunda e da terceira fileira Aí vai cair tudo ali no meio da água No caso essa essa farm aqui ela não é 100% funcional tipo ela ela não vai colher todas as canas tipo é quando ela tá ativa ela deveria colher trinta e duas e às vezes acontece dela colher trinta vinte e nove vinte e oito então nunca é difícil colher tudo porque os pistões sem slime no caso eu tô usando né? Ele tem um pouco de falha então quando eles pressionam acabam voltando algumas canas para trás e não cai na água mas se você quiser usar pistões com slime e uma pedra na frente vai ficar 100% funcional porém você tem que dar um espaço a mais para elas aqui então é isso aí mas eu acho que slime não compensa porque tem que arrumar trinta e dois slime então acho que é meio sem necessidade né Davi? Isso aí Tipo é uma coisa assim que você vai esquecer vai deixar ela aí vai esquecer Davi eu preciso de mais velho Do que pedra lisa? É Peraí eu vou pegar Tá enquanto isso eu vou ajeitando aqui Aqui eu vou colocar mais ou menos aqui Um dois Essa aqui não precisa ser pedra Opa Coloquei errado aqui Essa aqui não precisa ser pedra lisa não Eu tô colocando essas pedras lisas aqui galera para ficar bonitinho mas não tem nenhuma necessidade não De ser pedra lisa não Aqui no caso eu vou colocar Um repetidor no nível 4 mirado para cá Aqui eu vou precisar Vou esperar a pedra lisa que eu vou colocar redstone A redstone vai passar para esse bloco E eu coloquei mais dois repetidores aqui no nível 4 No caso vai ficar com 12 repetidores aqui né 12 níveis Vai dar um tempo de fazer um loop né Aqui quando acender vai acender a carga Vai fazer com que os pistons Opa obrigado Davi De nada hein? Já já vou explicar para vocês Mas no caso vai fazer basicamente isso Os pistons vão empurrar e depois vão voltar Eles não vão ficar sempre ativos entendeu? Porque sempre quando eles ficam ativos Se eles ficarem sempre ativos Vai atrapalhar que a cana cresça Então eu tenho que fazer só um loop mesmo Só que eles empurrem e voltem Só que não pode ser muito rápido Por isso que eu não vou fazer um simples diminuidor de carga né Tô fazendo uma coisa maior aqui Porque se for muito rápido Ele vai bugar as canas As canas não vão cair na água Então tem que dar esse tempo aí Pelo menos uns 12 de delay Já vai ajudar bastante Né Davi? Uhum Que nerd né Davi? Oi? Que nerd né? É com certeza Explicação É mais ou menos galera Tá vendo eles Quando tá desativado não acontece nada Porém quando ela ativa Os pistons empurram e depois voltam Depois disso Aqui do lado eu vou colocar um bloco Uma redstone E por final o sensor de luz Quando o sensor de luz tá ativo Ele desativa no caso né Daqui a pouco ele vai Daqui a pouco ele vai desativar Daqui a pouco ele vai desativar E aí a A tocha vai acender É mais ou menos o seguinte Todos os dias de noite Quando escurecer Ele vai fazer a colheita das canas Só quando vai Só quando escurecer E aí tudo já vai cair Ali dentro do baúzinho ó Aqui já tá pronto O circuito é esse Eu acho que não tem necessidade Mas depois fazer um tutorial disso Porque eu já fiz Já explicando né Davi Uhum Davi que é o nosso mestre da arquitetura E eu vou deixar ele Pra poder fazer Deixar bonitinho isso aí É eu tô esperando Uns blocos aqui Ser feito no Na fornalha Porque eu não quero começar Sem a base primeiro Ô Davi Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui não E o que que você tá fazendo Que você não sabe o que você tá fazendo Eu tô ajeitando aqui Beleza Depois você vê o que que você faz aí Eu vou tentar manter o padrão da Meio parecido com a nossa farm de De árvore Ah entendi E pra que essa pedra lisa então Zé? Ué foi você que quis hein E eu não falei nada Essa pedra lisa aí hein Pedra lisa aqui Eu acho bonitinho pedra lisa Eu acho mais bonito que a Calbostone cara Sério Sinceramente prefiro o Cobbostone Pedra lisa meio Nossa aqui na rua Esse cara Você viu Davi o barulho? Eu ouvi Hoje entrei aqui tá feita pegando racha O pessoal tá fazendo racha aqui nas ruas Sério É porque você não ouviu Eu mutei o microfone um monte de vez Tinha umas 5 motos passando aqui na frente Credo Nossa você tá ficando parecendo a arca de noestrinho aqui Davi De pedra Ô véi bora eu dormir? Bora Só falta levar os animaizinhos aí O mob já tá chegando aqui já Sai pra lá sai fora sai fora Ah tem um esqueleto aqui Esqueleto do remer Se bem que agora eu tô... Deixa eu ver como é que eu tô aqui Ah dá pra ver um pouquinho Já tô bastante encantado ó Faltam só as perninhas Só os pezinhos Pra ficar full Full Diamond encantado Bora dormir Davi Bora Quando a gente deveria dormir já deveria recuperar a fome também né velho Não né? Acho que não Não tem nada a ver cara Ah não Pelo menos a vida né É a vida sim É porque também você não tá comendo enquanto você tá dormindo né Mas a vida deveria recuperar É Porque você descansa Acaba aqui Você fica bem Isso aí Então beleza Davi Oi Manda ver lá cara Bora fazer que tem lá tá... Sei lá acabou mais... As pedras ali acabam mais ainda E é o seguinte Pelo que eu notei Quando a gente dorme As canas elas não crescem Davi Só crescem É Enquanto o dia tá passando entendeu? É quando a gente tá acordado Deixa eu matar essa aranha aqui Enquanto você vai fazendo aí Quando a gente tá acordado não Davi Isso É porque o seguinte Quando a gente tá dormindo O Minecraft não detecta como se Que o Que tivesse ocorrendo de Boa noite Entendi É isso mesmo Eu nunca fiz o teste sabe Pra saber se essas canas crescem mais rápido na areia Mas pelo Minecraft Wiki Que é onde tem todas as informações Lá não fala nada Davi Tá parecendo um trem Davi Um vagão de um trem Calma que ainda falta muita coisa Vou tirar todas essas pedras aqui Você vai tirar? Eu vou Então tá Não tô vendo nem a caninha crescer Cresce logo a cana Eu queria fazer o teste hoje ainda Pra ver se funcionava direitinho Galera Eu vou Eu vou esperar o Anoitecer e ver se cresce alguma cana aqui também E o Davi vai Continuar fazendo A decoração dele Eu vou esperar Vou deixar que ele faça E vamos ver como é que vai acontecer O que vai acontecer né Davi? Não sei o que vai acontecer não Vou esperar Brincadeira Beleza galera Davi acabou de fazer a arca aqui E ficou da horinha É Não ficou tudo aquilo mas Mas dá pro gasto Diga aí nos comentários o que você achou E já tá ficando de noite aqui galera E já que as canas aqui não cresceram Eu não vou mentir pra vocês não Não vou falar que essas cresceram Já todos ficaram desse tamanho aí A gente acabou completando tudo aí Pra mostrar pra vocês como isso funciona Mas elas não conseguiram chegar Funcionou Só que umas caiu aqui pra trás Tá vendo? Esse é o grande problema do Dessa farm Sem os slimes né Caiu quantos aí? Dois Davi? Dois Não coloca aí dentro não Ah Só lembrar que dois não foi Pra farm Não na verdade um Veio Veio treze É Tá vendo? Uns ficaram bugados aqui E tudo mais Então não é 100% garantida essa farm Mas ela é uma coisa que você vai deixar aí automaticamente né Então pode esquecer aí uma cana também não é uma coisa que você usa muito Então só esquecer ela aí e deixar ela aí crescendo E pra falar a verdade galera Eu tô achando que a terra Faz as canas crescerem mais rápido Do que a areia Davi Porque ali passava um tempinho cara Já tava Já tava tudo grande Ou talvez seja porque De tanto eu querer que essas canas crescem logo Elas tá demorando pra crescer Alguma coisa do tipo Mas eu vou fazer um teste Pra ver em qual dos dois ele cresce mais rápido Pega Vai Mata ele Mata 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 Eu não sei onde que eu fiz Camisetas Não galera É cool De legal Camisetas legais Vai tá o link aí na descrição Tem camisetas de vários modelos E Os caras lá são de total confiança Então Podem confiar e comprar E é isso aí Eu espero muito que vocês tenham gostado Davi Valeu aí pela ajuda cara E pela Por deixar tão bonitinho Desse jeito As canas Não ficou tudo isso Não ficou não Ah ficou mais ou menos Ficou legal Mais Mais bonito que isso Só se fosse de quartos É Se fosse de quartos Davi não me bate não cara Eu tô quase morrendo Então valeu galera Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Valeu e fui